Música Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Board Gameplay Eu sou o Fígaro e hoje nós vamos jogar Turing Machine Em Turing Machine os jogadores estão tentando descobrir um código de 3 dígitos questionando protocomputadores É um jogo que tem alguns níveis de dificuldade e alguns modos de jogo E a gente vai tentar passar por todos eles aqui nessa explicação São algumas partidas, mas como a partida é super curta eu acredito que esse vídeo não deve ficar tão comprido Ok? O mais importante de se entender em Turing Machine é como fazer um teste Então imagine que cada protocomputador é uma pessoa que vai responder as suas perguntas apenas com um sim ou não E você tem que aprender a fazer a pergunta em Turing Machine para poder entender plenamente como funciona o jogo Então eu vou pegar como exemplo, esse protocomputador é um dos mais simples que tem Ele está testando o primeiro dígito do código E aqui é importante vocês saberem já Os dígitos são divididos em cores e formas Então o primeiro dígito é um triângulo azul O segundo dígito é um quadrado amarelo E o terceiro é uma bolinha roxa Eu vou tentar sempre me referir como primeiro, segundo e terceiro dígitos Mas eu sei que durante o gameplay provavelmente eu vou falar às vezes triângulo, quadrado e bolinha E algumas vezes eu vou falar azul, laranja ou azul, amarelo e roxo Já me deem então a licença poética de errar Vou tentar, mas entendam que quando eu falar primeiro dígito estou me referindo por exemplo ao triângulo azul Então este protocomputador ele testa o primeiro dígito para saber se ele é igual a 1 ou maior que 1 E a maneira como você vai perguntar para o computador depende da seleção de números que você vai utilizar Por exemplo, eu escolhi aqui o dígito 1, 2, 3 para poder testar A primeira coisa é você sempre selecionar os três dígitos Ainda que este computador só teste o primeiro Ou seja, ele vai ignorar quaisquer 1 que estiverem aqui E como eu coloquei o número 1 e ele testa se ele é igual a 1 aqui A pergunta que eu estou fazendo é O primeiro dígito é igual a 1? Então ele está me respondendo esta primeira parte do teste Se eu faço isso aqui por exemplo E aparece um x como vocês estão vendo aqui Significa que o primeiro dígito não é igual a 1 Vou pegar aqui um outro exemplo que já aumenta um pouco a complexidade Então ele está falando do segundo dígito E aqui você tem três respostas possíveis Se ele é igual a 4 ou menor ou maior que 4 Legal, mas como eu testo isso? Então mais uma vez eu vou usar como exemplo aqui o código 1, 2, 3 Lembre-se que dessa vez estamos falando do segundo dígito Ou seja, ele vai ignorar estes dois E o que eu estou perguntando aqui por ser menor que 4 É a primeira parte do teste Então a pergunta que eu estou fazendo para o próprio computador é O segundo dígito é menor do que 4? Ele vai me responder sim ou não Mas e se eu não quiser fazer esta pergunta? E se eu quiser fazer a pergunta se ele é igual a 4? Neste caso a gente troca o segundo dígito para 4 Então este código aqui eu estaria perguntando se o segundo dígito é igual a 4 E aí ele me responder com sim ou não Consequentemente, a maneira de perguntar se ele é maior que 4 É colocando o segundo dígito como um número maior que 4 Este é um outro exemplo de teste interessante que você pode encontrar Este teste está verificando a quantidade de números 3 no código Vamos voltar ao nosso exemplo inicial 1, 2, 3 Quando eu testo com este código O que eu estou perguntando para este próprio computador é A quantidade de números 3 no código é 1? E eu estou perguntando isso por quê? Porque eu coloquei só um número 3 Se eu tivesse feito isso aqui A minha pergunta seria diferente Eu estaria perguntando A quantidade de números 3 no código são 2? E veja bem É importante vocês entenderem Que a resposta sim ou não É uma resposta exclusiva para aquela pergunta Ele não Supondo que a resposta aqui fosse positiva Ele não estaria me dizendo que Os números 3 são o segundo e o terceiro Ele está me falando que tem dois números Não significa que são o segundo e o terceiro Portanto, se eu perguntasse Usando o código 1, 3, 3 Ou 3, 1, 3 A resposta seria a mesma Porque ele ignora onde está cada dígito Ele simplesmente usa os números que eu trouxe Como base para a resposta Ou seja, neste caso a minha pergunta é Tem dois números 3 no código? E aí ele vai me responder com um sim ou com um não Ah, uma coisa importante Tem dois princípios aqui que a gente tem que Tem que saber que eles são válidos a todo tempo E eles nos ajudam a fazer reduções O primeiro deles é O que cada Que cada código Que cada desafio Ele tem como resposta um único código Então, se alguma das máquinas Te der uma resposta Que deixe em dúvida entre dois códigos Tem alguma coisa errada Você tem que ser capaz de conseguir Só testando esses protocomputadores Você tem que ser capaz de chegar a um único código O segundo princípio É que nenhuma das máquinas Nenhum dos testes feitos aqui São superficiais Ou supérfluos O que significa isso? As quatro cartas são necessárias Para poder fazer o teste E eu sei que agora parece estranho Mas eu vou pegar um exemplo Olhando para este teste que nós temos Se a gente entendesse, por exemplo Que nesse segundo teste aqui A última resposta Que é 3, 3 Seria correta Isso tornaria, por exemplo O primeiro teste É supérfluo Porque a gente já saberia Que o número é 3 Ou seja A gente já pode deduzir Que não vai ser essa a resposta Dessa máquina Então a gente já pode Não é um teste Que a gente precisa fazer Muito bem Agora que eu espero Que vocês tenham entendido Como funcionam os testes Como funciona o jogo O nosso jogo Ele vai ter de 4 a 6 Protocomputadores E as cartas de verificação De respostas Atreladas àquele protocomputador A gente vai poder Por turno Selecionar um código Com 3 dígitos E a gente vai poder fazer Até 3 perguntas Com este código Naqueles protocomputadores Então a gente nunca vai perguntar Para todos os computadores Que estão ali A gente vai anotar aqui Os dígitos Que a gente escolheu perguntar E a resposta Em cada um dos testes Lembrando que ele vai De 4 a 6 Então a gente vai Quando a gente seleciona A gente vai vir aqui E ticar Qual que é este daqui Depois disso Com essas respostas Com todas as respostas A gente pode partir Para as deduções Aqui tem um espaço Para que a gente anote As nossas deduções Vamos eliminando aqui O que a gente já descobriu Então por exemplo Se eu descubro Que o primeiro dígito É maior que 3 Eu já posso vir aqui E riscar o 4 e o 5 Que eu sei Que eles não fazem parte Deste código No jogo multiplayer No final de cada turno Ou seja Depois de 3 perguntas De 3 testes Feitos Com o mesmo código Os jogadores Eles se identificam Eles falam Se eles descobriram Ou não o código Se eles não descobriram Eles podem Todos eles podem Escolher um novo código E fazer novas perguntas Até que um dos jogadores Fale que descobriu o código E faça o teste Se ele descobriu o mesmo ou não E o teste Ele acontece Numa página da web Ou ele tem Ele vem já com 20 testes No livrinho No manual de regras Que você pode usar Mas na verdade Aqui é muito simples Ele tem 7 milhões De desafios possíveis Na internet Então a gente vai abrir Uma página como essa aqui E a gente vai poder Criar um desafio E checar se esse teste Se chegamos ao resultado dele Ou não Assim funciona o jogo básico Eu vou explicar os pormenores De cada um dos níveis De dificuldade E dos modos de jogo Conforme a gente chegar neles Ok? Bora lá então jogar Touring Machine Muito bem Então eu fiz o setup Do primeiro jogo E aí pra vocês entenderem Como eu fiz isso Eu primeiro entrei aqui Eu entrei no site Eu dei um play Pro novo jogo E aí ele me trouxe Esses parâmetros aqui Então são as cartas Do lado esquerdo em verde A gente tem os testes E do lado direito O número das cartas De verificação Então eu peguei isso E coloquei o jeito Que está aqui Sendo A Esse par o A Esse par o B Esse par o C E esse par o D O jogo vem com essa Com essa maquininha Pra você poder colocar As cartas aqui Mas eu vou usar assim Pra fins de simplificação Fica mais fácil Num vídeo a gente Enxergar dessa forma Ah, eu também não vou Ficar mostrando isso Pra vocês Eu vou usar Mas eu vou colocar Isso na tela Pra facilitar a visão Então vocês vão Durante o gameplay Ver aparecer na tela De vocês as anotações Que eu estou fazendo Visualmente fica mais fácil De vocês entenderem Ok Também vou colocar O número de cada um Dos jogos Pra que vocês saibam Qual é E tentem Se quiserem em casa Resolver ele de novo Ou enfim São 7 milhões de jogos Eu vou assumir Que não tem muitos Spoilers aqui Porque a chance É bem baixa De vocês caírem Nesse mesmo jogo Então vamos lá Nós temos aqui Nossos testes Então o primeiro código Que eu decidi testar É o 313 É uma escolha Um pouco arbitrária Um pouco não Por que eu selecionei Esse aqui Então Pra que vocês saibam Eu poderia ser Um número arbitrário Mas eu quis escolher Esse primeiro Porque eu quero tentar Eu quero testar Se o segundo dígito Se ele é menor Do que 3 Por isso eu tenho que Colocar aqui No segundo dígito Um número menor Do que 3 E eu também Quero testar Se tem 23 Aqui ou não Por isso que eu coloquei Os outros dois dígitos Como 3 E aí no final Eu vou testar Também o C Aqui pra saber Se eles são ímpares Que é uma consequência Dos testes Que eu escolhi aqui Então vamos lá Fazer esses testes E aí no final Então, nós tivemos três negativas para os nossos testes. O que a gente aprendeu com isso? Primeiro que o segundo dígito não é menor que 3. Então, a gente já pode riscar da lista 1 e 2. A gente descobriu que a soma dos três números não é ímpar. Ela é par. Então, essa máquina aqui, este protocomutador, o C, já está resolvido. A soma dos três dígitos é par. E a gente descobriu também que não tem dois números 3 no código. Bora, então, para o nosso próximo teste. Ainda não tem como deduzir, então vamos para o próximo teste. Eu vou testar agora o 543. Então, começando pelo primeiro. Temos a nossa primeira confirmação. O segundo. Ainda negativo. E agora, eu vou fazer o quarto teste, o D. Que deu falso. Quais são as conclusões ou as deduções que a gente pode chegar daqui? Então, primeiro, a gente já sabe que o segundo dígito é maior que 3. Então, a gente já pode riscar todos os números 1, 2 e 3. Ele tem que ser 4 ou 5. A gente sabe que, baseado no princípio da superficialidade e excluindo esses dois testes, que aqui tem 0, 3. O correto é que não tem nenhum número 3 no código. Então, a gente já pode riscar o 3 dos outros códigos. A gente sabe que não tem uma ordem descendente. E a gente sabe que a soma deles é par. Ok. Então, eu vou fazer uma dedução aqui. Dado que toda carta é necessária para poder descobrir uma máquina. Lembra do princípio da solução única? Então, vamos fazer uns testes aqui. A gente sabe que o quadrado tem que ser 4 ou 5. A gente sabe que eles têm que dar um número par. E a gente sabe que não tem nenhum número 3. Só que isso ainda fica muito aberto para os outros dois dígitos. Mas, e a gente sabe que não tem uma ordem descendente. Se a gente entendesse que a resposta correta desse teste D pudesse ser no order, ou seja, não tem uma ordem específica, o número de respostas aqui seria muito alto. Então, esse desafio não chegaria a uma resposta única. Então, lembra do princípio da resposta única? Então, eu vou assumir que a resposta verdadeira é que é da ordem ascendente. E isso é uma assumption. Se for a ordem ascendente, então, ele não pode ter dois dígitos iguais. Ele tem que ter... O primeiro dígito tem que ser menor do que o segundo, que tem que ser menor do que o terceiro. Como o segundo dígito tem que ser 4 ou 5, ele vai ter que ser 4 obrigatoriamente e o último 5. Para poder ser a ordem ascendente. Ainda assim, no primeiro dígito não sobra um 2 e 1. Como é que a gente sabe qual que é? Usando essa máquina aqui. Lembra que o resultado tem que ser par. 4 e 5 dá 9. As únicas opções para o triângulo seriam 2 ou 1. Então, 9 para poder ser um resultado par seria 1. Então, eu assumo que o resultado do nosso teste é 1, 4, 5. Vamos testar? Muito bem. Vamos descobrir se a gente acertou. Vamos descobrir se a gente bateu a máquina. Enquanto eu estou escrevendo aqui, na verdade, não importa o certo ou o errado aqui. O que ele vai fazer para saber se a gente bateu a máquina é a quantidade de rounds e de testes. E a gente não bateu a máquina. Porque uma máquina conseguiria, em 2 rounds e 5 questões, descobrir isso. E a gente precisou de 2 rounds e 6 questões. Bora agora jogar um nível hard que mudam os testes, lembra? Legal. Então, eu vou explicar agora como é que funciona no nível difícil. Quando você seleciona um nível médio ou fácil, ele seleciona cartas de verificação que vão de 1 no número 1 ao 25, que são testes que são mutualmente exclusivos. O que significa isso? Quando ele dá verdadeiro, como ele normalmente testa uma coisa única, quando ele dá verdadeiro, ele dá verdadeiro mesmo. Ele não dá falso verdadeiro. Do 26 ao 48, que são as restantes das cartas, são testes que são não mutualmente exclusivos. E aí eu vou pegar um exemplo aqui. Se a gente olhar para este teste aqui em específico, ele está testando as 3 cores. Só que você tem que sempre usar as 3 cores para o código. Só que só uma, tem 9 condições aqui, só uma é verdadeira. Não quer dizer que as outras 8 sejam falsas. Considerem que as outras 8 são irrelevantes. Não quer dizer que elas são falsas, quer dizer que elas são irrelevantes. Ele só está testando uma. Ele só está testando uma. Qual é? A gente não sabe. A gente vai ter que descobrir. Mas o que significa? Como eu coloco 3 cores, e aquele teste seria maior ou igual ou menor do que 4, para as 3 cores, duas delas sempre vão estar erradas. Uma pode estar certa, mas as outras duas sempre vão estar erradas. Se a qual eu coloquei está certa, a resposta vai aparecer certa. Mas eu não vou saber de qual das 3 cores ele está falando. Então eu vou ter que fazer mais alguns testes para ter certeza de qual ele está falando. Parece estranho, mas vamos ver se vocês conseguem pegar... É difícil explicar, mas vamos ver se vocês conseguem pegar enquanto eu jogo. o que eu quero dizer, tá? Então lembre-se, esse é um modo difícil, com alguns testes que não são mutuamente exclusivos, que são esses dois no caso, tá? Vamos começar, então. Bom, esse a gente já conhece. Esse aqui testa se tem um número triplo-duplo ou não tem. Então vamos começar por esses aqui? Então vamos testar um, um, dois. A gente pode começar com o primeiro dígito, a gente sabe que ele não é menor do que 3, o segundo dígito não é menor do que 3. O segundo teste, a gente sabe que não é um número duplo. o terceiro teste, o terceiro teste, também deu falso. Então o que a gente aprendeu? o segundo dígito não é menor do que 3. Não tem uma repetição, não tem dois números iguais. Então agora eu vou testar 5, 4, 3. No primeiro teste deu negativo, no teste A. No teste C, ele deu positivo. E no teste D, deu negativo. Então o que a gente aprendeu? Que o quadrado também não é maior do que 3. Então ele é exatamente 3. A gente conseguiu eliminar eliminar, então, estes testes aqui. Lembre-se que não significa que eles são necessariamente todos falsos. Significa que não é aquilo que ele está testando. Pode significar que não é aquilo que ele está testando. Se a gente sabe que o quadrado é 3, e a gente sabe que aqui deu verdadeiro, então a gente sabe que esta segunda aqui também é falsa. Por dedução, a gente sabe que esta segunda é falsa. E a gente já sabia que este primeiro aqui era falso de antes, então a condição verdadeira que fez com que esteja verdadeiro no nosso segundo teste aqui é que o triângulo é maior que 4. então o triângulo é 5. Então eu vou testar 5, 3, 4. Aqui deu positivo, ou seja, significa que não tem uma ordem específica no B e aqui ele deu positivo também. Então, o que significa que o B não tem repetições? E se não tem repetições, o que eu faço? Então ele é 5, 4, 3, né? Eu nem precisaria ter feito este último teste, na verdade, né? Então o resultado é 5, 4, 3. Vamos testar. Aliás, 5, 3, 4. O resultado é 5, 3, 4. Isso aí. E se eu derrotei a máquina? Ainda assim, a gente derrotou a máquina, olha lá. A gente empatou com ela, na verdade, né? Então derrotamos e fizemos o mesmo número de testes mínimos necessários para um computador descobrir o código correto. Muito bem. Então a gente aprendeu agora o nível mais difícil. eu vou voltar para o nível intermediário para explicar os outros dois modos. Vamos agora para o modo EXTREME. Muito bem. Então o nível EXTREME, na verdade, ele adiciona duas cartas de teste para cada carta de verificação. E aí eu sei que parece bizarro, mas a verdade é que como a gente aprendeu a ir eliminando cada um dos testes aqui, é só a gente encarar como se essas duas cartas fossem, na verdade, apenas uma. E que a gente vai ter mais testes para eliminar. Então, no fim, de todas as cartas, de todos os testes na carta, só um vai ser verdadeiro. Então, de novo, não significa que os outros que estão sendo testados são falsos, mas eles são irrelevantes. Lembra que o irrelevante é diferente de falso, tá? Ou seja, ele pode dar falso verdadeiro aqui de novo. A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque sempre que a gente tiver falso verdadeiro, provavelmente a gente vai estar testando, dada a natureza de estudar as cartas, vai estar testando mais de um teste aqui. Então não dá para assumir que os dois são verdadeiros. A gente precisa de testes adicionais para isso. Bora lá tentar, então, descobrir essa parada. Vamos começar com esses dois que foram mais simples. Eu vou testar o número 1, 2, 3. Começando pelo teste B. Ele dá um negativo. Teste C. Negativo. Teste B positivo. Então, o teste B deu falso. Se deu falso, significa que ou o quadrado não é ímpar ou a soma dos três dígitos não é par. No teste C, ele deu positivo. Então, o que significa? Ou o quadrado é menor do que os outros dois dígitos, ou, aliás, ou o primeiro dígito é menor do que os outros dois, ou o segundo dígito é par. E o terceiro, ele também deu positivo, o que significa que ou a soma dos dois, a soma dos dígitos é seis, ou o primeiro dígito é menor do que o segundo. Então, agora eu vou testar 2, 4, 1. Vamos testar o C. E agora ele também deu verdeiro. E vamos testar o B. E ele continua dando, e ele deu falso dessa vez. O D. Vamos testar o primeiro. Ele deu verdadeiro. Então, aí, olha que interessante. A gente mudou o critério de cima. Então, no primeiro, ele tinha, ele tinha, eu tinha colocado o primeiro dígito menor do que todos e o número, um número par para o quadrado. Ele tinha dado verdadeiro. Então, um desses dois era verdadeiro. Agora eu coloquei o número par, mas eu mudei a de cima para a bolinha menor do que todos. Ele continua dando verdadeiro. O que significa que, na verdade, ele tinha dado no verdadeiro porque o quadrado é par. Então, a gente mata aqui como o quadrado é número par. Essa é a resposta certa dessas, dessa, desse teste aqui. Legal. A gente mudou aqui e ele deu falso. Então, ele tinha dado verdadeiro. Eu tinha colocado o primeiro dígito menor do que o quadrado. Ele tinha dado verdadeiro por isso. E a soma dos dois era seis. Agora, eu continuei colocando o primeiro dígito menor. Continuei colocando o primeiro dígito menor. Dois, quatro, um. Só que a soma não é mais seis. A soma agora era maior que seis. Ela está no sete. E ele deu falso. Então, o que significa que o número que estava verdadeiro da primeira vez não é o triângulo menor que seis. É o triângulo mais... mas é o primeiro e o segundo dígito iguais a seis. Então, a gente também conseguiu descobrir esse daqui. Esse primeiro, a gente testou e ou significa que a bolinha é menor do que os outros dois, o terceiro dígito é menor do que os outros dois, ou significa que tem dois números pares. A gente não consegue saber qual que é, mas a gente precisa testar pelo menos mais um teste aqui. E mais um teste aqui. O de cima a gente testou como ímpar e o de baixo a gente testou a soma dos três como par. E aí, ele deu falso. Então, vou manter o de cima como ímpar e vou inverter o de baixo. Um, para dar ímpar, um, dois, quatro. Vamos ver do lado de cá. Dois números pares. Legal. Eu vou testar um, dois, quatro agora. Então, vou testar aqui primeiro. E ele deu positivo. No B. E vou testar aqui. E ele deu negativo. o que a gente aprendeu aqui, então? Aqui no B, a gente aprendeu que as duas vezes eu testei com o quadradinho, as duas vezes eu testei com o primeiro disco ímpar. e numa ele deu falso e agora ele deu verdadeiro. Então, ou seja, não é isso que ele está testando. E aqui embaixo eu testei agora a soma deles como ímpar. E ele deu verdadeiro. Então, na verdade, o teste que está dando verdadeiro aqui que não dá falta de verdadeiro é a soma dos três é ímpar. Um, dois, quatro. Legal. E aqui ele deu falso. Então, eu testei de novo com o quadrado eu testei agora com o triângulo menor do que os outros e ele deu falso. E eu testei de novo com dois números pares e ele também deu falso. O que significa? No primeiro teste, então, que ele tinha dado verdadeiro os dois números pares e a bolinha maior que os outros na verdade o teste verdadeiro era a bolinha maior que os outros. Então, o terceiro dígito é maior do que o primeiro e o segundo. Então, a gente já conseguiu determinar o resultado de todas as máquinas aqui. Agora, vamos deduzir qual é o número. O quadrado é par. Então, vamos riscar os números pares. O quadrado mais o triângulo primeiro e o segundo dá seis. Então, pode ser quatro, dois ou dois, quatro. Se dá seis, então, vamos tirar os outros. e o terceiro é maior do que os dois. Se ele é maior do que os dois, então, ele vai ser cinco obrigatoriamente. Aí, pode ser quatro, dois, cinco ou dois, quatro, cinco. A soma é ímpar. Quatro, dois, cinco ou dois, quatro, cinco vai dar ímpar. Chegou em dois resultados aqui. Puxa dois, cinco. Puxa dois, quatro, cinco. Eu acho que a gente errou em algum lugar porque ele está dando dois resultados possíveis que não dá para tirar. Então, a gente deve ter errado algum código aqui e tudo bem. Vamos lá. É, está certo. Deixa eu inverter só para dar certeza. Do quatro, dois, cinco. Está errado ainda. Então, esse aqui a gente não conseguiu decifrar. Vamos ver a solução, então. Um, quatro, dois. Onde eu errei? A soma dos três é ímpar. Ah, no primeiro. Então, o primeiro está errado. Qual o primeiro meu que deu verdadeiro? Não, o primeiro está errado. O primeiro teste que deu verdadeiro do A foi dois, quatro, um. dois, quatro, um. Está errado. Eu vi o símbolo errado aqui. Dois, quatro, um, na verdade, é o maior deles ao quadrado. É isso mesmo. Eu vi o símbolo errado aqui e logo eu coloquei nesse aqui com o verdadeiro. É esse o verdadeiro. Hum. Olha aí. Falha a minha, então. E aí, isso aqui, então, se isso aqui é maior, os outros, os outros eu consegui. Então, é ímpar, aqui é par e o soma é menor que seis também. Aqui eu também errei. Por que foi errei? Vamos ver. Menor que seis. O primeiro que deu positivo aqui estava um, dois, três. Dois, três é seis. e ele deu positivo aqui. Ah, é porque a soma não é a soma dos três, é a soma dos dois. Então, tá. Seria três aqui. Tá certo. Seria menor que seis. Então, de novo, falha a minha. É, faz parte, né, gente? Não consegui, não consegui chegar numa conclusão aqui, mas tudo bem. Vocês entenderam como é que funciona o modo, o modo Extreme. Vamos, então, para o Nightmare. Agora, no modo Nightmare, a gente tem, nós temos quatro, é, quatro testes e quatro verificadores e a gente não sabe qual é qual. Qual verificador de qual teste. Então, sim, é essa loucura mesmo. A gente vai tentar descobrir primeiro qual verificador de qual teste, para daí descobrir o resultado do teste. Bizarro, né? Mas vamos lá. É, vamos, um, dois, dois, vamos, vamos, um, dois, um. Deixa eu testar primeiro, um, dois, um. Então, testemos este, o positivo. Testemos este, o B dá negativo. E o C, dá negativo. Legal. Agora, a gente tem que fazer, mudando poucos parâmetros. Eu vou colocar um, um, dois. vou colocar um, vou colocar um, dois. Vou testar o A, negativo. O B, negativo. negativo. E o D, negativo. Então, vamos lá. Vou colocar um, dois, três. Acho que dá para tentar, vamos lá. Então, vou pegar o primeiro. um, três. Deu negativo. O terceiro, deu positivo. negativo. E o quarto, deu negativo. A gente, manteve, no primeiro teste, um, dois, um, esse aqui, o segundo dígito, era menor do que o terceiro. Era maior do que o terceiro. Nesse terceiro teste, no segundo e no terceiro teste, o segundo dígito era maior do que o terceiro. No segundo e no terceiro. Então, ele deveria dar uma resposta, uma resposta similar. Mas, mas ele mudaria de acordo com o primeiro. Então, o A, é uma grande, tem uma grande chance de ser esse aqui. Aqui, em compensação, eu coloquei dois pares, e depois dois pares, e mudei agora. Então, ele deveria dar uma resposta, respostas consistentes nos dois primeiros testes, e uma diferente no terceiro. Pode ser qualquer um desses dois. O B ou o C. Esse aqui, eu coloquei, primeiro, um número par, depois, um número par, depois, dois números par, dois números, um número par, número par, número par, nos três. Ele não deveria mudar nada. Então, todos que mudaram, então, esse aqui também é no B ou no C. B ou o C. E esse aqui, eu mantive, as somas dois menores, também não muda. B ou C também. Então, vamos lá. Esses dois aqui, é B ou C. não, não, ficou legal, não deu certo não. Bora para cá, volta para cá. Vamos continuar testando aqui. Vamos lá. fazer dois, 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 Testar o B. Deu falso. Vamos testar o D. Deu falso. E vamos testar o C. Também deu falso. E vamos testar o C. E vamos testar o C. Também deu falso. Então, vamos lá. Vamos pegar um deles. Esse aqui. Eu sei que ele, todos os testes que eu fiz, ele tinha dois números pares, dois números pares, nenhum número par, e depois dois números pares. Então, os testes tinham que ser coerentes. Ele tinha que dar um teste. É XX, YX. XX, YX. O A não tem esse, padrão. O B talvez tenha. O C talvez tenha. O D também não tem. Então, ele tem que ser B ou C. Esse cara aqui, eu mandei todos eles menores do que 6. Então, um, dois, um, 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 dois, dois, dois. Todos menores do que 6. Então, tem que ser todos iguais. O D foi o único que poderia dar todos iguais. O B ou o D. Complicadíssimo. Esse aqui, eu mandei todos os momentos, um par, um par, nenhum par e um par. Então, deve ser XX, YX. Também o mesmo padrão que esse. XX, YX. Então, ele também pode ser o B ou C. Esses dois aqui estão entre o B e o C. XX, XYX, XX, XX, Esse aqui, eu sempre mandei. Eu mandei. Primeiro, o segundo dígito maior do que o terceiro. Depois, eu mandei o terceiro maior do que o primeiro. O terceiro maior do que o segundo, aliás. E depois, o segundo maior do que o primeiro de novo. Então, o padrão seria O único que pode seguir desse padrão é o A ou o C. Só que o A, ele não está para mais nenhum. Então, o A é desse aqui. O A é desse aqui. O D só pode estar aqui. Então, esse aqui é o B. Esses dois aqui estão entre o B e o C. Então, se esse é o D, agora vamos lá. Eu mandei todos menores, ele não é. Então, eu sei que esse é o D. Eu sei que triângulo mais quadrado não é menor que 6. Igual ou maior a 6. O que mais nós sabemos aqui? A gente sabe que o A. O A deu verdadeiro no primeiro. O primeiro é o quadrado ou o segundo dígito é maior do que o terceiro dígito. Então, a gente sabe que o quadrado é maior do que a bolinha. Esse aqui a gente já sabe. Já resolveu. Já resolveu o A. E já resolveu o D. Não, não resolveu o D ainda. Até resolveu, mas enfim. Agora, ali em cima. Como é que a gente muda um, mas não muda o outro? Então, vamos mandar um, um, três. Um, três. Vamos lá. E vai testar os dois lá de cima. Então, um, o, o B deu positivo. Um, um, três. O B deu positivo. E o C deu negativo ainda. Então, eu mandei um par de novo. Aí, o padrão que eu mandei ali foi, mandei par, mandei par, não, mandei, mandei, XX, Y, XX. XX, Y, XX. Não, não é o B. É o C. XX, Y, XX. Então, o C é aqui, tá correto. Então, esse aqui logo é aqui. Beleza, já entendemos. aqui não tem par, não tem par. Então, sabe que no pairs. Não tem números iguais. Tá resolvido o C. C tá resolvido. Aqui, a gente testou, teve algum positivo? Então, aqui é o B. O P não teve nem, teve um positivo agora. Eu mandei um, 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 não tem zero even numbers. Não tem nenhum número, não tem nenhum número par. No even. Se tem no even, no pairs, então, é, tiro dois, tiro quatro. A gente sabe, então, isso só tem número ímpares. A gente sabe que o quadrado é maior que a bolinha. Então, o quadrado não vai ser um e a bolinha não vai ser cinco. A gente sabe que a soma do quadrado I do triângulo é seis, é maior ou igual a seis, então pode ser cinco e um, cinco e três. A gente sabe que não tem pares e que nenhum deles é par. Não tem par e não tem pares. Pode ser cinco, três, um. Se eu achar uma cor seis, pode ser cinco, eu vou assumir que o seis é o que me daria maior número, então é cinco e um. Então, é um, cinco, três. Então, um, cinco, três. Eu vou assumir que a resposta é essa, porque esse é o único que me daria uma resposta única, então seria um, cinco, três a resposta desse desafio. Então, vamos testar o código. Um, cinco, três. Ah, é isso mesmo. Cara, dificilmente a gente vai bater a máquina, mas vamos lá. Foram um, dois, três, quatro, cinco rounds. Claro que não, né? Eu fiz em cinco rounds, ele fez em três rounds, nove, nove questões só. Muito bem, galera. Por que que eu fiz questão de trazer pra vocês os três modos, né, de jogo? O Turing Machine, ele é um jogo interessante. Você pode, pensa numa piscina, né, que ela vai ficando mais profunda. Eu vi um vídeo explicativo dos modos que ele usou essa analogia, eu achei genial. Então, você pode ficar no arrasinho, se divertir, e tá tudo bem, cara, tem muita coisa legal pra fazer ali, mas você pode ir pro lado mais profundo, só que o lado mais profundo é bem profundo, né? Se você pegar e combinar o modo Nightmare com mais verificadores, porque eu sempre falei quatro verificadores, aqui de novo, pra fim de explicação, mas a gente já pode ter até seis verificadores. Cara, isso fica bizarro de complexo, assim. Então, é um jogo que eu adoro, tem que ser tornado um dos meus solos favoritos, principalmente com esses modos mais avançados, mas é um jogo estritamente solo. Eu não vejo ele sendo jogado em grupo ou co-op, porque eu acho que a probabilidade de um AP aqui é altíssima, assim. Então, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, então, deixem um like aí, comentem se vocês acharam o Turing Machine legal, comentem se vocês acham que eu fiz alguma besteira aqui, que provavelmente sim. Obrigado, então, galera, e até a próxima Jogatina aqui no canal Board Gameplay.